Esse é o Familião! O que é o Familião? Hoje o rap é um apagouro, você vai perceber que eu tô em busca do tesouro Perderam a carteira marrom de couro Hoje eu vou te pisar igual uma guimba de mau couro E você vai ficar na ponta dos meus dedos Eu sou verdadeiro, meu rap não tem segredo, não tem pesadelo Não faz cara de mal, eu não tenho medo disso, hip hop é o principal Eu não tenho cara de mal, pois eu não rimo pelo pódio Mas em especial quando eu faço isso pelo ódio Quem tá pelo tesouro, então nós ultrapassa Você vem pelo tesouro que eu tô ouvindo pela caça Eu tô entendendo, por isso que eu vi cafona e tato é baixo Mas se você acha ser macho, tá suave, aumenta aí Incrível, porque esse cara nunca vai aumentar o nível Meu nível não é baixo e eu faço frio Antes de eu ser macho, eu sou MC Não é uma batalha de macho contra a Rina Aqui é a batalha de sangue, quem manda rima? Então não é seu lugar, porque no final você já começa a contra-atacar Na verdade, meu mano, você não é sagaz Fico que o nosso grupo ganhou e já deu dois passos pra trás Jamais, o seu verso é de otário Você deu dois passos pra trás igual banca imobiliário Mas hoje o peixe tá na carteira Porque você não consegue mandar uma rima verdadeira Tudo bem, só que você sabe que eu entro nesse logo Você fala muito, mano, e eu sou tipo Na verdade, mano, você fala de novo Sobre o rap, você é tão verdadeiro como dinheiro do jogo Dinheiro do jogo, você tá ligado? Que eu faço a minha rima no verso, eu sou doutrinado Mas se o papo é jogo, hoje eu vou no do cassino O meu rap deu ruim, a aposta do menino Nossa, nossa, mas você é tão trinado, que engraçado por isso Sabe que agora eu sou ligeira Meu filho, você não passa na trincheira Você é tão trinado, só que o pitipu tá sem coleira Tá sem coleira? Eu acho que esse rato parou nessa ratoeira É por isso que agora você tá maluquinho É, uma ratatua e hoje eu matei com chumbinho É, eu realmente sou até um rato Só que na verdade, mano, eu te mato, isso é fato Sabe o que eu digo nessa disciplina? Eu sou o rato lá de Roma, eu cheguei em ruim sua rima Aquele pitipu, rapaziada O que que é? Quem te atacou, você vai deixar Quem vai vir aí? O que que é? Quem te atacou, você vai deixar Vem, vem, vem Vem, vem, vem 3, 2, 1 Sabe que nessa batida você perde a linha Por isso que agora eu sei que tá sozinha Ai, parceira aí é boa da sua rima Só que quando o outro erro é, você não tinha Deu pra entender, por isso eu bato em você Pode vir ou qualquer um, meu mano que eu vou debater Você que manda no raze, mas clichê Melhor você dar o seu máximo, senão você vai perder Calma aí, mina, você falou que na batalha Ruou minha rima, o ditadé é errado E o rato roua a roupa do rei de Roma Mas hoje o novo rei e seu império desmorona Eu, você vai ter mais sua cara diferente E hoje você vai perceber que ela tá patente Porque eu não tô em Roma E eu te admiro Com a camisa do Milo, eu sou o maestro do San Siro Mas você falou nada com nada Sério mesmo que você se acha rei da quebrada Ai, parceiro, eu tô de boa Só que eu sempre fui rainha E hoje eu tomei sua coroa Não, não se esqueça Minha coroa é meu black, sempre tá na minha cabeça E é por isso que você não tá na minha patente Se eu levar sua coroa, eu vou ter que levar sua lente Então pode levar sua lente Pra ver se você passa uma visão pra gente Você quer levar a mente Aqui na moral, eu vou te emprestar um rotulinho Pra mandar rima mil grau Não, mil grau Eu não tenho milpia Eu tenho uma visão que enxerga a minoria E é por isso que eu tô te causando arritmia Mesmo sem ter lente, eu enxerguei a poesia Não, não Na verdade você é prego Por isso que quando eu rimo, meu mano, eu descarrego Pode ter certeza Que é que você é prego Você não olhou pra minoria Você só olhou pro seu ego Na verdade eu me concentro Não tenho rei na barriga Eu te mato nesse momento Não olhem pro meu amigo Porque eu sou melhor Na verdade eu tô matando as sombras ao meu redor Pro 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 pro